Pessoal, eu tenho uma tarefa muito em glória aqui nesse vídeo, mas daria o meu melhor, faria o melhor possível, tá? Tentar explicar pra quem não é daqui, pra quem não conhece o Rio de Janeiro, o quão deprimente é viver por aqui esses dias, depois desse processo de decadência que não aconteceu ali de uma hora pra outra não, tá? É uma coisa que vem acontecendo aqui há duas décadas. É muito tempo que o Rio de Janeiro, a cidade, o município do Rio de Janeiro, não tem um prefeito de direita. Governador, tem gente que diz que o Cláudio Castro é de direita, mas não é, gente, não é. É da turma do pesão, né? Enfim, cidadão tá abandonado, quem acompanha as notícias aí sabe que Copacabana você ia até lá e não ser saltado, é a exceção. Bobear, você pode ser assassinado como foi aquele turista que veio assistir a um show da Taylor Swift. E aí o que aconteceu? É, algumas pessoas, né, resolveram reativar um movimento que a gente tinha aqui nas décadas de 1990, 1980, né, que é se juntar e fazer o que a polícia não faz. E o desesperador é, vai dar certo, vai funcionar, mas os justiceiros sociais, a começar pelo ministro dos direitos humanos, essa turma vai melar. E o cidadão vai continuar indefeso, tá? Esse é o nosso tema principal de hoje e é muito interessante porque eu vou trazer umas notícias aqui pra vocês, a gente vai costurar tudo, e aí vocês vão perceber que enquanto a gente não tiver um prefeito, um governador e um presidente, os três, né, uma tríade ali que tem a mesma mentalidade, tem os mesmos objetivos, vai ser difícil de tirar o rio desse buraco aí, tá? Mas antes, vamos começar aqui com um subtema que na verdade até se confunde com esse, né, porque a questão da impunidade, o exemplo que vem de cima. O Gilmar Mendes, ministro do Supremo, disse que o Fernando Henrique Cardoso e o Lula são os grandes estadistas do século, né, ou dos últimos tempos aí do Brasil. O Lula aqui é um ex-presidiário, gente, foi preso, condenado em três instâncias por unanimidade, por corrupção, né, foi solto por conta de um CEP, né, foi descondenado, é um cara que toda vez que sai do Brasil envergonha o país, hoje ele tava falando a respeito do Vladimir Putin, né, se ele viria o Brasil pra um evento que tá chegando, o BRICS, e ele não fala, lê com o Cré, ele diz, ah, isso é um problema da justiça, né, não sou eu que tenho que decidir se a justiça tá certa ou não, eu obedeço ou não, né, o Putin vai ser convidado, mas ele tem que saber, ele diz mais ou menos assim, ele sabe onde o calo dele aperta, né, é isso. E assim, não faz sentido nenhum o que ele disse, ele mais ou menos disse, ele vai ser convidado, olha, eu não tenho nada a ver com condenação do Tribunal Penal Internacional, o Brasil é signatário, mas eu vou convidar, se ele quiser vir, né, talvez o Brasil tenha que cumprir com a sua obrigação, que seria o quê? Prender o Vladimir Putin, ou então, né, sair do acordo. Assim, aí o Gilmar Mendes vai lá e diz que o cara é um dos maiores estadistas da história do século do Brasil. E aí a gente percebe que até a premissa já tá errada, porque o Gilmar Mendes não deveria falar sobre isso, gente. Os ministros do Nosso Supremo, eles, não é que eles não conheçam seus lugares, eles conhecem muito bem, mas eles gostam, né, dessa fama. Até antes do Mensalão, eles eram quase que anônimos. Chega o Mensalão, que foi um julgamento midiático, a coisa muda de figura, todo mundo passou a conhecer o Joaquim Barbosa, o Gilmar Mendes, né, e o resto lá que tava, o Celso de Mello, o Marcanton de Mello, né, e aí virou esse negócio, eles viraram divas, né, viraram popstars e tal. E aí o Gilmar Mendes acha normal ligar pro senador, como tão acusando ele de fazer, pra influenciar a decisão dele se vai votar a favor ou contra a indicação do Flávio Dino, ficar dando pitaca a respeito de política externa do Brasil. Isso não é normal, isso não é normal, mas a imprensa brasileira normaliza tudo, trata tudo isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, é isso, é o exemplo, vindo de cima e acaba gerando, né, efeito cascata e até chegar no tema principal que a gente vai tratar hoje, né. Morão, falando a respeito do Flávio Dino, ele disse que ele e o Dino estão em lados opostos, mas operam com cordialidade. Realmente é um melancia clássico. Se existe um culpado por tudo, um culpado dentro das Forças Armadas por tudo que tá acontecendo aqui no Brasil, podem ter certeza que um fortíssimo candidato é o senhor Hamilton Morão, ex-presidente da República, aquele da democracia pujante. Porque é muito positivismo pra uma pessoa só. Esse é o tipo de coisa que você não fala. É claro que o Flávio Dino vai ser um cara cordial com ele. Por quê? Porque o comunista, melhor do que ninguém, entende o seu inimigo. Entende muito bem. Sabe o risco que ele traz. O Flávio Dino olha pro Morão e pensa, isso aí é a oposição dos sonhos. Quiseram eu que todo mundo da oposição fosse que nem o Morão. Então é claro que ele vai ser cordial com o Morão. E também não faz sentido dois senadores ficarem se engalfiando dentro do Senado. Mas por mais que isso seja verdade, ele não pode falar isso. Não pode. Agora é um melancia. É um positivista, um melancia da democracia pujante. Agora vamos lá, pessoal. Vamos chegar aqui ao nosso tema principal aos poucos. Primeiro eu queria que vocês vissem essa notícia aí, tá? Um tio e um avô violentaram sexualmente várias crianças da própria família. A mãe ficou sabendo dois anos atrás e não fez nada. Quando o pai ficou sabendo de duas das crianças, foi a polícia, fez a denúncia e tal, e esses dois monstros foram presos. Porque além de você ser um pedófilo, você ainda abusa da confiança do teu sangue, da confiança orgânica que você tem por ser pai. É um avô, gente. Um tio. Eu olho pros meus sobrinhos, eu não tenho filhos infelizmente ainda, mas eu olho pros meus sobrinhos e eu não consigo imaginar, espero descobrir um dia, como é amar mais do que eu amo meus sobrinhos. É um sentimento paterno da minha parte. E na minha família inteira é assim. Assim como a gente olha pra primo e enxerga irmão. E aí vem monstros como esses e abusam dessa confiança pra cometer esse tipo de monstruosidade. Eles já tinham passagem na polícia? Não. Mas é só questão de tempo pra serem soltos. Eu vou provar isso pra vocês agora. Alguém tem dúvida de que esses dois vão voltar a cometer esses crimes? Talvez não dentro da família. Mas vão cometer. Por quê? Porque existe a impunidade. Vejam essa outra notícia aí. Eu não vou trazer o vídeo aqui. Primeiro, por questões de direitos autorais, eu acho que é de extremo mau gosto também. Apesar de não ter nada explícito. Tem uma imagem de um pedreiro levando uma garotinha de 14 anos de idade que estava desaparecida. O corpo dela foi encontrado depois no terreno baldio. E este pedreiro violentou e assassinou essa menininha de 14 anos. Ele foi identificado através, por conta, graças a essas imagens, de vídeo de uma câmera de segurança. Agora o detalhe. Ele já tinha passagem, já tinha sido preso, por fazer a mesma coisa com a enteada de 15 anos. E estava solto. Mesma coisa que eu falei para vocês ontem, a respeito do caso dos pais que queriam violentar um bebê, o próprio bebê de uma idade. E o homem, o pai da criança, estava solto, mas já tinha cometido o mesmo crime anteriormente. E assim como vários outros casos que eu tenho trazido aqui para vocês. se esse cara tivesse sido punido exemplarmente, se estivesse na cadeia, é claro que muita gente, eu não vou dizer aqui o que eu penso, vocês devem imaginar, muita gente defende a pena de morte, mas eu acho que no mínimo esse cara não pode viver em sociedade. Não é para punir, é para evitar que ele volte a cometer o mesmo crime. Por quê? Porque se ele for solto isso, ele vai fazer. E acabou de fazer. Então, tão culpado quanto esse vagabundo é, primeiro, o legislador. Segundo, os atuais legisladores que não permitem que o Código Penal seja revisto e o judiciário. Porque o juiz que solta um cara desse é tão culpado também quanto o próprio estuprador. Alguém tem dúvida disso? Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês. Se o criminoso fosse vizinho dele, do próprio juiz, ou de alguém da família do juiz que tivesse criança ali, alguém que fosse colocado em risco caso esse homem estivesse ali por perto, vocês acham que o juiz teria soltado o cara? Claro que não. Existe a possibilidade de você segurar o cara? Existe. Existe. O cara oferece um risco à sociedade. Ah, mas ele cumpriu todas as previsões legais, né? Progressão de pena e tal, que é um absurdo, tem que acabar, mas existe hoje em dia. Mas tem como você segurar. Óbvio que tem como você segurar. Mas não, o cara acha por bem soltar para se livrar do problema. Tá aí. A morte dessa garota tá na conta do juiz também. Ninguém sabe o nome dele, ninguém vai ficar sabendo e fica por isso mesmo o cara finge que não é com ele. E se tiver um caso parecido semana que vem, o cara vai tomar a mesma decisão. Enquanto a gente não mudar isso, esses cenários de impunidade, essas penas brandas, essa bandidolatria que impera no Brasil, muito difícil você mudar. Temos um presidiário na presidência que é alojado por um ministro da STF. Agora chegamos aqui ao tema principal de hoje. Pessoal, esse ano a gente já teve um aumento de mais de 20 e poucos por cento, mais de 20 por cento no índice de criminalidade na zona sul aqui do Rio de Janeiro. É a sensação de impunidade, né? E como eu disse aqui, é o exemplo que vem de cima. A gente tem um presidente que é um ex-presidiário. E as notícias que a gente vai vendo na televisão são sempre em favor dos criminosos, o cara sendo solto, o juiz mandando soltar. E aí os caras pensam, pô, se é assim, vamos lá, vamos cometer crime. Não tem polícia. O policial tem medo de fazer alguma coisa comigo, porque ele sabe que se fizer alguma coisa comigo vai ser processado para alguma entidade de direitos humanos se bobear o ministro Silvio de Almeida. Então vamos embora. E aí os índices dispararam em 2023. Copacabana é um inferno hoje em dia. É um verdadeiro inferno. Você é uma pessoa de idade. Minha mãe estava aqui me visitando. Minha mãe não mora no Brasil. Estava aqui até poucos dias atrás. E eu implorava para ela não vá sozinha à Copacabana. Graças a Deus, ela ouviu. E não foi em nenhum momento. Porque não dá. É muito arriscado. Ser assaltado em Copacabana hoje em dia é a regra. A exceção é você ser uma pessoa de idade, uma moça jovem, frágil, uma criança. A regra é você ser assaltado. Final de semana, então, pelo amor de Deus, é um milagre isso não acontecer. Como a segurança pública no Rio de Janeiro é a pior que eu já vi na minha vida e eu não estou criticando aqui a APM em si porque, como eu disse, os policiais trabalham com medo. Eu converso com vários policiais militares aqui e é um problema seríssimo. O mesmo vale para a polícia civil. Guarda Municipal do Rio de Janeiro isso é para nada. Eles passam o dia olhando para o celular. São inúteis, literalmente. Eles só servem para ir lá tirar a mercadoria de ambulante. Isso aí, eles são excelentes para fazer isso aí. E aí, pessoal, entra em campo o justiceiro. Não o justiceiro social, mas a pessoa que vai fazer justiça com as próprias mãos para proteger essa sociedade que não é protegida pelo Estado. Nos anos 1980, 1990, a galera do jiu-jitsu se juntava, ia para a rua e descia o cacete na galera, nos criminosos ali. Na praia, fazia o arrastão reverso. Saíam caminhando ali pela praia, Leme, Copacabana, até chegar o Arpoador, depois um pouquinho do Arpoador, Ipanema, Leblon. E não tinha arrastão. Não tinha arrastão do mal ou do bem, como a esquerda gosta de dizer. Então, dava uma sensação de segurança. É a mesma coisa na época do regime militar. O cara fala, pô, regime militar é isso e aquilo. Bem, se você não fizesse nada de errado, nada aconteceria com você. Tá? Basicamente é isso aí. Agora, obviamente outras pessoas, né? Talvez tenha algum veterano daquela época aí, voltaram a fazer a mesma coisa noite passada. E vocês podem ter certeza, esses vagabundos têm um milhão de vezes mais medo da turma do jiu-jitsu, da turma da luta livre aqui do Rio de Janeiro, já que não tem mais rixa hoje em dia, acredito, do que da polícia. Então, essa turma tá se juntando, tem soco em inglês, tem, como diz a matéria, tem máscara, né? Pra não ser identificada, infelizmente, tem que ser assim. E eles vão fazer esse patrulhamento. E as ruas vão ficar mais seguras, sim. Tô defendendo ninguém aqui, não, ô censor. Tô só dando a... Me limitando aqui a fatos. Fatos aí que não tem como você... São irrefutáveis. E aí, pessoal, a partir do momento que a coisa fica mais segura, vai ter gente, aí sim, o justiceiro social, arrancando a cueca pela cabeça. A começar, vocês podem me cobrar, pelo ministro dos Direitos Humanos, que não se importa com os assaltos sofridos pelos cidadãos aqui do Rio de Janeiro. Mas a partir do momento que essas pessoas começarem a correr atrás das vítimas da sociedade, dos tomadores de cerveja, ele vai ficar transtornado. E ele vai agir. Ele vai exigir medidas. E aí vai ser, mais uma vez, o Estado deixando a população a descoberto. É um ciclo vicioso, pessoal, que dói demais pra quem é do Rio de Janeiro. Porque eu vivi uma época em que você andava onde você quisesse, pelo menos na Zona Sul, que era onde eu andava quando eu era mais jovem, sem risco nenhum. Pode ter um maluco? Pode. Pode ter maluco em qualquer lugar. Até em Zurique, na Suíça. Na década de 1960 até. Mas, neste caso, naquela época, a regra era ser seguro em qualquer lugar. Podia ter um assalto, uma mão armada, num sinal, não sei aonde. Podia. Eu tenho um primo que já foi assaltado em 1990 e pouquinho, dentro de um carro. Mas era raro. Hoje em dia, é a regra. E você vai acompanhando esse processo, a decadência, bem diante dos seus olhos. E não é só isso, é educação também. É você estar andando na rua e ver o cara pegando a guimba de cigarro, tacando no chão, como se fosse obrigação do lixeiro ficar catando sujeira dos outros. Você vê as pessoas saindo da praia, tacando cerveja no chão. É o cara que está dirigindo o carro e não saber ligar uma seta pra dobrar. Ou então andar devagar na faixa da direita. O Rio de Janeiro é uma selva, habitada por animais. E antes que alguém diga alguma coisa, não tem nada a ver com classe social ou cor de pele, não. Isso vale pra todo mundo. Desde a pessoa mais pobre, mais humilde que vive na comunidade, até pessoas riquíssimas que moram no Leblon. São pessoas, por exemplo, que abastecem o tráfico, não consumindo. Não existe maior concentração de maconheira no Brasil do que em Panema e no Leblon. Então, essas pessoas são tão culpadas quanto o cara que vende na favela. Só tem um jeito de corrigir essa cidade. Tem um prefeito, linha dura, um governador, linha dura e um presidente, linha dura. Contando que o STF não atrapalha como o Fachin atrapalhou durante a pandemia, impedindo que a polícia subisse o murro. Então, assim, é desesperador. Eu fiz enquete nas redes sociais. Pessoal, eu quero um lugar, uma roça, pra me mudar de preferência no sul, onde seja mais frio, que eu não gosto de calor. E todo mundo apoia. As pessoas que já vivem nessa situação, dizem, pô, é bom demais, vem pra tal cidade, tem outra cidade aqui. As pessoas que não vivem ainda, a imensa maioria diz, eu queria fazer isso também. Eu não posso fazer isso hoje. Talvez pudesse se o Alexandre de Moraes não tivesse me carcado. Sem nenhum motivo. Mas é isso, galera. É isso, tá? Então, vocês devem saber a minha opinião, o que eu acho a respeito dessas pessoas que estão fazendo isso. Acho que eu não preciso falar, nem devo falar, mas eu tenho certeza que vocês sabem. E eu quero ver agora a reação da esquerda. Porque as críticas já estão aparecendo. Não pode fazer isso. Uma coisa não justifica a outra. Um crime não pode ser cometido pra corrigir outro crime. E aí a gente vive nesse país maluco em que, por exemplo, a filha do Oswaldo Eustáquio, que eu não conheço, nunca troquei palavra com o Oswaldo Eustáquio, que é um foragido, acusado de fazer uma coisa que não existe, não existe previsão legal pra isso, pra esse crime, mas o cara tá lá, fugiu do Brasil, não sei se ele tá no Paraguai, nos Estados Unidos, não sei onde ele tá, e a filhinha dele, menor de idade, teve sua terceira conta bancária bloqueada por conta disso. A garota nunca deve ter roubado uma jujuba na vida. Mas ela não pode abrir uma conta bancária pra comprar um lanche pros irmãos mais novos. Enquanto isso, os amiguinhos do Silvio de Almeida podem tocar o terror em Copacabana e se você tentar encostar o dedo neles, vai ter uma confusão aqui que vocês vão ver. E aí eu tô curioso pra saber como é que vai ser a reação na sociedade, espero que vocês estejam preparados pra defender o certo. Que é o quê? Gente boa tem que ter liberdade, vagabundo tem que ficar preso. Um forte abraço, a gente se vê por aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.